Oi gente, o vídeo de hoje é... Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma pescaria! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, passinho, vamos lá! Vamos precisar de 10 capinhos de danone, 2 arames, uma linha, um pau, uma caneta e uma fita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer aqui um molhinho, agora assim, ó, e vamos fazer o outro linho, ó, agora a boquinha, fica assim, ó, agora com a fita e com o arame, a gente vamos colar aqui, com a fita, a gente coloca esse aramezinho, pra puxar, fica assim, ó, aí nós vamos fazer 10 vezes nesse potinho, já tá pronto aqui os meus, ó, bem bonitinho, as carinhas são diferentes, olha, com o anzal, a gente vamos fazer assim no arame, com o anzal, nós vamos fazer assim, ó, duas vezes, também amarra aqui no pauzinho também, olha só, o anzal já tá pronto, olha, pescaria, aí, aí você pode brincar com seus amigos, sua mãe, seu pai, eu vou tentar pegar aqui, ó, vai pegar esse daqui, ó, um pouquinho difícil, ai meu Deus, acho que agora vai, dá pra brincar, você brincar muito com seus amigos, é difícil, até com a mão não dá, pelo amor de Deus, ai, 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 assim você pode brincar com seus amigos, vou tentar esse daqui que é maior, que nem, é muito difícil, gente, gente, a produção vai pescar aqui, vamos ver se ela é bom, aí tem, aí vocês podem contar o tempo, 3 minutos, 3 segundos, aí, se pegar não ganha o brinde, se pegar não ganha o brinde, né, e aí vai brincando, aí vai a produção, ai, 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 consegui, e olha só, e foi o feliz, ai, eu vou tentar agora, vai, ai, consegui, eu só vou pegar o pai, caramba, eu peguei, e foi feliz também, ai, eu vou tentar pegar esse daqui, tá, gente, eu fiquei em pé, para ver se dá para pegar, que a produção disse, que dá mais apoio, e eu vou tentar aqui, estou na confiança desse daqui, hein, tem que ir, vai pegando, tentando pegar aqui, eu vou tentar pegar isso daqui, e foi desse jeito, que a produção pegou, deixa eu parar de ir, acho que vai, e eu pegando, mas não deu certo, deixa eu tentar, não pode, agora vai, assim, ó, eu tô indo, gente, pera, vai, entrou, pera, vou parar aqui, olha, acho que isso daqui vai, para aqui, para, gente do céu, Ai, ai Agora vai, pera aí Agora vai Já saquei o meu braço Pera aí ainda Vou parar aqui Para Agora vai Ai, gente, não pera Pera aí, ó, ó Olha Não dá não Gente, consegui Ai, ai, finalmente Fui feliz Vou tentar de novo E de novo Tchau Vou tentar pegar mais uma coisa Tchau Tchau Pronto, erguei Tchau 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 Tchau